Walt Disney era um showman no verdadeiro sentido da palavra, uma força pioneira no mundo da animação. Ele transformou completamente a indústria do entretenimento com suas ideias inovadoras e suas visões criativas. Em sua carreira de mais de quatro décadas, ele mudou a maneira como o mundo olhou para a animação e foi o único responsável por inaugurar a era de ouro da animação. Começando como um mero animador, logo se transformou em uma guinata dos negócios e, eventualmente, tornando-se também uma figura importante na indústria da animação mundial. Os personagens de desenhos animados que nós adoramos ver hoje, como Mickey Mouse, Rato Donald, Pateta e Pluto, por exemplo, são todos uma criação desse criativo inventor artístico. Além da sua contribuição no campo da animação, ele foi também mentor por trás da conceituação e da formulação final da Disneyland, o parque temático mais inovador e amado do mundo. Até a presente data de hoje, nenhuma outra pessoa contribuiu singularmente para a indústria da animação como Walt Disney. Empreendedor, inovador e preocupado com os detalhes, Walt só queria fazer produções de alta qualidade, independente dos custos que essas produções viessem lhe trazer. Ele é conhecido como um empreendedor criativo, cujas visões como animador, cineasta e desenvolvedor de parques temáticos mudaram o entretenimento no século XX. Se nos aprofundarmos um pouco mais na história de Disney, nós vamos descobrir que seu caminho para o sucesso foi pavimentado por uma infeliz infância, juntamente com inúmeros fracassos e contratempos em quase todos os negócios que ele criou. Para quem conhece o seu sucesso atual, é difícil imaginar que antes de começar a ter êxito, o Walt Disney chegou a falir alguns negócios e ficou enterrado em dívidas várias vezes. Mas a sua imaginação não tinha limites e como ele era um bom empreendedor, realmente acreditava que qualquer coisa que ele pudesse sonhar, poderia sim realizar. Então mesmo perante tantos altos e baixos, com sua persistência, Disney conseguiu criar a fábrica de sonhos que conhecemos tão bem nos dias de hoje. Portanto, a história de Disney é cheia de altos e baixos, mostrando que para atingir o sucesso, nós precisamos sim passar por dificuldades e desafios e isso não é tão ruim. Então, nesse documentário, nós vamos analisar a vida e o legado de Walt Disney e entender como esse empreendedor conseguiu atingir tanto sucesso em tempos difíceis, mesmo com recursos escassos, se tornando um dos maiores empreendedores de todos os tempos. Nascido em Chicago em 1901 e criado no Missouri, Disney foi o quarto filho entre os cinco irmãos. Seu pai, Elias Disney, era uma figura dominadora e supostamente abusiva, enquanto tentava sem sucesso fazer face às despesas de sua família. Em 1910, a família de Disney se muda para Kansas City. Walt Disney tinha apenas nove anos de idade, quando precisou se levantar às três e meia da manhã, sete dias por semana, para entregar o jornal Kansas City Star, cuja exclusividade de distribuição seu pai havia adquirido. Walt Disney e seu irmão Roy faziam as entregas por duas horas antes de ir para a escola. As responsabilidades de trabalho de Walt Disney não o impediam de encontrar tempo para fazer o que ele gostava, desenhar. E para escapar de suas circunstâncias estressantes, Walt encontrou consolo no desenho e na leitura. Ele também frequentou o Instituto de Artes de Kansas City, nas manhãs de sábado, e realizou esquetes com amigos nos teatros locais. Desde pequeno, a personalidade empreendedora de Walt já se manifestava. Como não ganhava nada com a distribuição do jornal, na hora do recreio, ele ganhava um dinheirinho trabalhando em uma loja de doces e também em uma farmácia que ficava do outro lado da escola. Ele também vendia desenhos que ele fez durante a sua infância para seus vizinhos, mesmo sem o apoio dos pais. Certo dia, ele não resistiu. Ele viveu um dos momentos mais mágicos da sua infância. entrou no único cinema que havia em Kansas City. Ele nunca havia estado em um cinema antes. O filme em cartaz era Branca de Neve, estrelado por Margaret Clark. Ainda na versão muda. Ele ficou tão extasiado com as imagens que acabou não percebendo o tempo passar. Era um dos dias mais felizes e mágicos da sua vida até então. Mas, como para cada um de nós, você vai entender, vai aprender nesse documentário, que a estrada de Walt Disney seria também pavimentada por altos e baixos. Percebendo a sua ausência, seu pai descobriu que ele tinha ido ao cinema escondido. Então, no meio da sessão, Elias Disney entra no cinema furioso e dá uma surra no garoto no meio da rua. O ocorrido fez com que a história de Branca de Neve jamais saísse da sua cabeça e, mais tarde, iria ajudá-lo muito. Com o tempo, ele observaria que seus irmãos mais velhos, um por um, fugiriam da casa para escapar do pai e, logo, ele seguiria o mesmo exemplo dos irmãos. Seu pai vendeu a distribuição e mudou-se para Chicago montando uma fábrica de geleias. Walt Disney acompanhou os pais e se manteve ocupado. Na nova escola, desenhava cartum para o jornal estudantil e fazia um curso de desenho. Trabalhava também como vigia noturno na fábrica de geleias e como entregador dos correios. Seu maior sonho nesse tempo era se juntar ao corpo de ambulância da Cruz Vermelha na Europa, no pós Primeira Guerra Mundial. Com a ajuda de sua mãe, ele falsificou seus documentos e foi para a França em 1918. Durante nove meses, dirigiu caminhões de instrumentos, ambulâncias e conduziu oficiais. Quando sua turnê na guerra acabou, Walt voltou brevemente para Chicago, mas, ao invés de voltar para a escola e obter o diploma de ensino médio, foi para Kansas City em 1919, tornando-se aprendiz em um estúdio de artes comercial em Kansas City, onde iniciaria sua carreira como cartunista. Também foi lá que conheceu seu amigo de vida e de profissão, ABBA e Works. Mas como acontece, você já sabe, com cada um de nós, a estrada de Walt Disney seria pavimentada de altos e baixos, como acontece com todo empreendedor. E, para sua surpresa, ele foi despedido por um editor de jornal, acusado de ser preguiçoso e de não ter imaginação e criatividade. Veja só quem diria Walt Disney ser demitido por não ter criatividade. Mas você acha que essa demissão fez ele desistir da animação? Que nada. Ele não obteve sucesso financeiro em Kansas City, mas experimentou e aprendeu muito sobre a animação e foi nessa época que ele criou a sua primeira série animada e até treinou vários outros jovens artistas nesse campo na época. Depois, seu amigo Hub também foi demitido e ele e Disney resolveram, decidiram abrir sua primeira empresa. E... ... ... ...